Oi gente, bom, tava pensando em gravar um de novo pra vocês relacionado a verão, praia, né? Indiano. Aí eu resolvi mostrar o que eu guardo dentro da minha bolsa de praia. Primeiro, não sei se o alto vai estar muito perfeito, porque eu tô aqui na área da piscina da minha casa e tá ventando um pouco, bastante, no meu cabelo. Tá ventando. Enfim, aqui tá ventando bastante até, então desculpa qualquer coisa. Mas vamos ao que interessa. Hoje em dia eu tô usando uma bolsa de praia muito menor do que eu sempre usei. Minha bolsa de praia parecia mais uma mala e eu levava milhões de coisas dentro. Agora eu tenho meio preguiça de carregar muita coisa. Agora pra diminuir um pouco o espaço também, eu tô levando canga. Agora, fim de ano, que eu vou viajar no Réveillon, eu vou levar canga também, porque a mala já vai cheia de roupa. Maquiagem, necessário disso, necessário daquilo, sapato. Pera aí, aí não sobra espaço pra uma toalha de praia, hein? Então eu achei melhor uma canga. Comprei até uma nova porque eu nem tinha canga direita. Vamos ao que interessa. Bom, aqui na minha bolsa de praia, eu carrego geralmente uma necessaire com tudo que eu tenho que colocar. Aí, fora necessaire, porque não cabe, vocês vão descobrir porquê, porque tem o excesso de uma coisa lá dentro. Eu carrego sempre um óculos. 99% das fotos na praia que vocês vão ver, eu estou com esse óculos. Ele está sujo nesse momento, porque eu cheguei da praia agora há pouco e ainda não lhe entendi. Então, óculos de sol, né? Que a gente não tá conversando assim e não tem dúvidas. Minha canga nova, olha, não custa nada esse caso. Minha canga nova, ela não ocupa nada de espaço. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela não ocupa nada de espaço, olha. É linda. Eu amei, né, gente? Eu falei linda. Porque eu também, além de tudo, eu gosto de tirar foto. Qualquer lugar que eu vou, acho que vocês sabem disso, né? Então, a canga bonita no fundo, ai, Júlia, não me julguem, mas eu gosto muito. Acho que foto é pra posteridade. Se você não tira foto, se você não está guardando os momentos da sua vida, você não vai poder lembrar. Porque muita coisa a gente esquece, não tem como lembrar disso. Aqui, vamos ver nessa série. Sempre ou nessa série praia. Porque é o seguinte, eu moro muito perto da praia. Às vezes eu quero ir, dar um mergulho no mar só e voltar. Eu não levo bolso de praia com tudo isso. Eu põe isso aqui assim no braço e saio indo pra praia, só eu e Deus. Aí eu sempre tenho essas piranhas de cabelo, porque eu tenho agonia de cabelo. Eu tenho um cabelo enorme e eu tenho agonia de cabelo. Eu sempre tenho que prender pra cima ou alguma coisa assim. Se não está na minha necessidade de praia, está na alça de alguma bolsa. Aqui. Protetor solar, acho que sempre tem que ter isso daqui a 30. Eu gosto desse de spray, porque você passa e ele não fica todo meio da quenta. Mas também, gente, não vamos passar, só assim. Vamos passar e dar uma espalhadinha, porque senão você vai gastar o protetor inteiro em um dia de praia. Esse daqui é fator 30, é esporte, que não sai na água, eu acho. Acho, tá. Protetor de rosto, esse daqui eu uso dia a dia ou na praia também. É da La Roche. La Roche, sei lá, não sei se fala direito, é francês, né? É 60, proteção. Eu gosto dele, não sei. Não tenho muita neurose, tipo, de protetor celular pra rosto, não. Meu rosto não é oleoso, então se ele for um pouquinho mais oleoso não tem problema. É, uma coisa que eu fiquei viciada depois de um tempo é água termal. Porque, ah, você está lá morrendo de calor, está com preguidinho no mar, aí você vai... Opa, eu acho que não era um bom momento pra ter feito isso. Não é fulgante. É, aqui, ó. Você faz assim, aí você refresca e dá tudo certo. Essa daqui é da Avene. É porque é pequenininha que eu tenho. A minha, eu tenho uma da La Roche também, mas ela é gigante, não dá pra carregar pra praia. Uma coisa que eu gosto e eu não tenho feito é deixar na geladeira e levar pra praia geladinha. É muito interessante, ó. Muito interessante mesmo. Batom. A única coisa de maquiagem que eu uso na praia é batom. Porque eu adoro batom, eu acho que dá um arzinho na boca. Não passo base com protetor solar, pó com protetor solar, BB Cream, corretivo, blush, rímel, com a prova d'água, nada. Eu gosto de praia natural, ser eu mesma no ambiente. A gente natureza, né? Vamos ser nós mesmos, pelo menos no instante das nossas vidas, seja na praia. Mas um batomzinho só pra não falar de dizer que a gente tá praia. Então, agora chega a questão, né? Eu tenho três bronzeadores. Opa, vai cair. Três bronzeadores. Vou explicar pra vocês. Eu sou uma pessoa muito branca. Já estou literalmente bronzeada, estou no sentido super morena. Mas, na verdade, eu sou muito branca. O que que acontece? Eu fiz até um post aqui no blog, uma vez que eu fiquei muito vermelha. Mas muito vermelha mesmo. Muito vermelha. Eu não consegui colocar roupa direito. Era horrível. Quase todo ano acontecia isso comigo. Porque chegava no primeiro dia de sol, eu achava que eu tinha uma pele super morena e que eu podia passar o dia inteiro no sol sem que nada acontecesse. E sempre acontecia. Eu ficava ardendo. Ficava ardendo. Ai, meu Deus, tá tranquilo. Incidente. Eu ficava ardendo e depois descascava toda. Ou passava muito creme e depois não descascava. Mas é horrível. Não faz bem pra pele. Enfim, não sigam esse mau exemplo. O que que eu fiz? Eu sempre usei bronzeador 4. Não tem condição de usar o bronzeador 4 se a gente tiver muito branca. Não faça isso. Primeiro que eu de sol, eu vou pegando sol aos poucos. Até minha pele ir acostumando. Eu faço só protetor celular. Eu comecei com 50, nem foi com 30. Protetor, minha pele ir pegando sol de leve. Ai, no terceiro, quarto dia, ficando meia horinha, 40 minutos aqui no sol. Eu comecei a preferir pro 30. Ai, depois de um tempinho no 30, quando eu senti que eu tava pegando alguma corzinha. Agora eu já tava pra mudar pro bronzeador. Ai, eu comecei a usar bronzeador 15. Porque ele tem bastante proteção. Se eu pegar sem nada, eu fico vermelho. Se eu pegar com bronzeador de proteção, eu não fico vermelho. Claro, eu não vou usar o 4 no primeiro dia. Ai, eu usei o 15 por um tempo. Ai, depois passei pro 8. Na parte de baixo, eu não fico vermelha. Aliás, fico, mas muito pouco. Fico mais aqui em cima, ó. Hoje, eu tô até um pouquinho, mas é de leve. Fico mais aqui em cima. E ai, o que eu fazia? Eu comecei a usar o 8 nas pernas e o 15 aqui em cima. Até que depois, tudo se resolveu. Eu já podia usar o 8 aqui. Passei pro 4 lá embaixo. Ai, agora, já estão me sentindo super bronzeada. Então, eu me julgando direito de usar o 4. Eu espero não ficar vermelho. Mas é por isso que eu tenho 3 bronzeadores. Eu não sei porque eu levo os 3 pra praia. Realmente, eu não sei. Mas eles ficam aqui dentro. Ai, meu Deus. Eu tô até ruim. Mas eles ficam aqui dentro e eu acho que é por isso que eu levo os 3 pra praia. Tem outra coisa que eu levo pra praia. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Fone de ouvido. Se você for pra praia sozinha, como é o meu caso, muitas vezes eu vou sozinha pra praia. Tudo bem. Leva o fone de ouvido. Agora, se você for com as amigas, com as amigas, com a família pra praia. Gente, por favor, não coloque o fone de ouvido e deite como se você estivesse sozinha. Isso é a maior falta de educação que uma pessoa faz. Eu, pelo menos, acho muito feio. Eu acho falta de respeito pra quem tá do seu lado. A impressão que dá é que você não tá satisfeita com a companhia. A menos que você tenha muita intimidade com a pessoa. Ela esteja resolvendo a vida dela lá e você fica sozinha. Aí tudo bem, mas não faz isso. É muito feio. Mesmo que você esteja com a música baixinha, a impressão que dá é que você não quer conversar com a pessoa. Eu, pelo menos, coloco o fone de ouvido quando eu quero que ninguém fale comigo. Enfim. Eu não gosto de levar carteira pra praia. Eu tenho medo de perder a carteira, de roubarem minha carteira e depois eu ficar sem meus documentos, sem meu dia, sem meus cartões de crédito. Eu não levo. Só se eu for pra um restaurante depois, alguma coisa assim, até levo, mas eu evito muito. Eu levo dinheiro que tem. Eu tava na praia, tenho dinheirinho pra comprar um colé. Eu não gosto de comer na praia, não. Pastel, salgado, fritura, batata frita, peixe, as coisas. Não gosto. Eu gosto de comprar um colé. Eu gosto de comer um milho, um queijo coalho. Eu sou apaixonada por queijo coalho. Essas coisas eu amo fazer na praia. Agora, comer mesmo, não sei. Eu não tenho fome naquele sol quente. E, pra finalizar, um pente grosso e qualquer um, qualquer protetor. Esse aqui é protetor térmico. Na verdade, eu nem ligo pra ser protetor térmico, não. Qualquer cremezinho de cabelo. Eu gosto de sair do mar. Eu aprendi isso há pouco tempo. Um ano, dois anos. E deixou o cabelo meio natural. De praia mesmo. Ele fica meio parecido com esse babyliss que eu fiz aqui. E eu tive que fazer um babyliss. Na praia, eu gosto do cabelo bagunçado. Eu gosto dele mais jogadinho. Eu acho que você deixa arrozinho. Aí, eu evito ficar penteando muito, passando escova e não sei o que. Mas, é o meu estilo, né? A maioria das pessoas gostam do cabelo certinho. Eu acho que fica diferente. Certinho, eu deixo pra sair à noite. Ou, quando você tiver um casamento, você faz um escovo. Enfim. Essa é a minha bolsa de praia. Essas são as coisas que eu levo pra praia. Fora isso, às vezes eu levo uma garrafinha de água. Às vezes eu prefiro comprar lá, porque eu não gosto de tomar água quente na praia. Uma coisa que eu sempre levo, ou um chapéu, ou um boné, ou uma viseira. Alguma coisa pra cabeça. Porque eu tenho agonia. Se não, eu preciso de uma sombra pra proteger meu rosto. Eu não gosto de pegar muito sal no rosto. Tenho que favor a pegar muito sal no rosto, na verdade. No corpo eu não gosto. Mas no meu rosto eu sempre me protejo. Às vezes já tem até um problema, porque eu fico branca aqui e morena aqui. Mas, é isso. Essas foram as minhas dicas pra vocês. Essa é a minha bolsa de praia. Tudo que eu carrego cabe aqui dentro. Mais a minha canga. Um chinelinho. Bora ser feliz. Bom verão pra vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.